O Urbano Inácio Frey, segundo vice-presidente da cooperativa Agroindustrial LAR, cooperativa essa que foi fundada em 1964 por 55 produtores no distrito de Missal, praticamente todos eles oriundos do Rio Grande do Sul, boa parte de Santa Catarina também, quase todos eles de origem alemã, mas uma característica importante que foi um projeto que um padre fez a colonização, uma gleba que foi passada pelo governo do Estado para os bispos, para cinco bispos, e três deles, enfim, deixaram na mão de padre José Bacas, que fez então essa colonização em 1964, então, portanto, 55 produtores fundaram a cooperativa, para as suas primeiras necessidades. Depois de um certo período, ela veio transferida de Missal para Medianeira, a sua sede, porque tinha que abranger uma área de ação um pouco maior, de atuação maior, e ela se transformou então em cooperativa agropecuária Três Fronteiras. O primeiro nome era Comazil, enquanto estava em Missal. E Três Fronteiras, então, porque realmente ela estava atuando, então, já nas Três Fronteiras, Brasil, Paraguai e Argentina, né? Então, tendo, inclusive, municípios como Santa Terezinha e Foz do Iguaçu, também na sua área de atuação. A cooperativa, dentro de todos esses anos, cresceu muito e em 2001 também mudou o seu nome para a cooperativa LAR, mas sempre focada no pequeno produtor, que é característica aqui dessa região, muito pequeno produtor, buscando sempre ter aí, junto ao produtor, uma parceria para que ele realmente pudesse continuar na sua atividade. Nós temos, basicamente, dois períodos. O primeiro período foi até 1990, os anos 90, que a ONU da cooperativa estava muito voltada, simplesmente para, também ela, para a compra e venda de produtos agropecuários, in natura. E, por esses períodos, principalmente nos anos 94, 95, 96, teve uma crise muito séria na agricultura, não só regional e nacional, quanto mundial também. E aí, teve que se partir para a diversificação das atividades. Mas, a diversificação das atividades já trouxe também um outro problema muito sério. Você tinha que ir para a industrialização, mas como ir para a industrialização se já estávamos em crise? Então, foi começando com produtos como manjoca, fomentando sua agricultura em parceria com o produtor, atividade de leite. Começamos a entrar na industrialização. Um pouco mais tarde, então, 99, a área de frango também. Para dar, realmente, a condição ao produtor associado para que ele pudesse fazer a diversificação. Como eu disse, sempre um trabalho de parceria, onde a cooperativa, muito preocupada, faz a questão de assistência técnica, busca novas tecnologias e repassá-las através de dias de campo, enfim, para que o produtor possa maximizar os ganhos dele, através do quê? Tendo a sua rentabilidade pautada na produtividade maior. Então, busca-se dessa forma com que, através de uma boa assistência técnica, que o produtor possa fazer melhor com menos. possa ter mais, tendo um menor custo. Então, essa é, vamos dizer assim, uma das diretrizes da cooperativa, desde a sua fundação. Continua dessa forma ainda. E agora, muito mais também nessa área de pecuária, como, por exemplo, na área de frangos de corte. Há, assim, um estar muito próximo ao produtor, diria assim, onde, efetivamente, a gente discute em reuniões específicas, por exemplo, da avicultura, discute os problemas dessa atividade. Busca também a cooperativa saber do seu associado qual é o seu anseio, qual é a sua necessidade, se é que, efetivamente, tem uma necessidade, por exemplo, de treinamento, talvez até das pessoas que estão lá na propriedade fazendo o manejo, para que a gente possa, como se diz, entrar num processo de ganha-ganha, numa parceria onde o produtor sai ganhando, a cooperativa sai ganhando, tendo o menor custo e, portanto, tendo o pequeno produtor, sim, a condição de ir para um mercado internacional, às vezes, muito competitivo, mas, dessa forma, se solidificando na propriedade, enfim, tendo a sua condição de trabalhar de forma digna no campo.